Pessoal, é uma satisfação para a Cairós, a cervejaria que tem a identidade da cidade, de Florianópolis, cervejaria aqui da ilha, poder participar desse momento de homenagens ao Centenário do Havaí, um clube aqui da cidade, tradicional. E fizemos um rótulo próprio para o Centenário, para esse momento. Esperamos que a torcida do Havaí comemore muitos momentos bons com essa cerveja Cairós do Centenário. Confiram o vídeo aí para ver como foi essa produção especial da cerveja Centenário Havaí. Cairós do Centenário Havaí 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 Cairós do Centenário Havaí